A luna cai lá fora, porque eu aqui espero você O silêncio é tão grande, que eu vou mudar com a TV É mais um daqueles dias, que eu preciso me esconder Vejo escuro e penso em tudo, e eu vou me arrepender Mais tempo que você não vem, nem tudo pode acontecer Preciso lembrar quem você é, e dizer que eu não sou ninguém Nem tudo é normal, não me faça mal, meu amor Os discos da instante, deixando não me morrer Eu me sinto tão importante, feito sem entender Desse jeito eu não fico, precisamos tomar um café E lembrar que um dia, já fomos felizes Mas mesmo que você não vem, nem tudo pode acontecer Preciso lembrar quem você é, e dizer que eu não sou ninguém Nem tudo é normal, não me faça mal, meu amor